Onde ele estava antes, olha o Gabriel, recuperação, Rafael Marques, grande bola para o Alione, chegou pelo lado esquerdo, marcado pelo Simon, bateu o Robinho, defendeu o goleiro, Alexandro! Gol do Palmeiras! Alexandro! Marca de 15 minutos do primeiro tempo. Na bola, enfiada de bola lá pelo lado esquerdo, o Alione teve calma, procurou o chute do Robinho, a defesa do goleiro, e aí o Alexandro, ele, a bola, o gol foi só empurrar! Tá na frente o Palmeiras, Alexandro! 1 a 0, Maurício Mariega. Muito bom trabalho. O Rony bateu para o meio da grande área, aliás, era o Keké, tentativa com o Rony. Rony brigou e é pênalti! Pênalti do Matheus Salles, em cima do Rony. E vai tomar cartão amarelo, o volante do Palmeiras. Era uma bola que parecia até um pouco mais tranquila, né? Mas o Rony antecipou. E aí o Matheus, nesse lance aí, Maurício Mariega, chegou na tanta... Ele não consegue acertar a bola porque o Rony acertou antes. E aí, pênalti? Eu acho que ele vacilou o Matheus Salles, né? Porque ele tá de costas, não percebe ali. O Rony chega antes na bola e ele não consegue interromper o movimento e acaba acertando, né? Parque que ele tava posicionado de forma correta ali. A história do pênalti é a seguinte, ele não precisa ser intencional, né? O Palmeiras tem cometido esse tipo de erro, né? Fez faltas de um pênalti bobo na partida de Rossário. E aqui mal deu tempo a ele próprio, o Palmeiras, de administrar a vantagem que tava construindo com mais uma falta boba. Achou até que o Rony não cairia. Ele foi esperto, né? Quando ele sentiu o contato, ele foi pro chão. Fez o teatro, né? O Rony fez tudo no teatro. Mas que o Matheus Salles atinja o Rony, a imagem não deixa nem no bolo. E aí a equipe do Bogi tem a chance de empatar o jogo. Fernando Praes tá gostando desse negócio de pegar pênalti, hein? Lulinha será o encarregado. E ele tá apontando o que nem ele fez no jogo contra o Corinthians, né? Só que agora ele tá apontando o canto esquerdo. Lá vem o Lulinha, partiu pra bola, a batida! Gol do Mogi Berim! Lulinha empata o jogo na marca dos 20 minutos. O Fernando Praes apontou pro lado esquerdo, foi pro lado direito, de novo na frente. Uma grande arrancada pelo lado direito, cruzamento preciso do Jean. Bates chegou livre, deu um tapa na bola, jogou pra dentro do gol. Na marca dos 20 minutos.